Gente, hoje eu vou abrir essa chupeta aqui, mas não a chupeta normal, é de pirulito! Eu acho que vem mal, hein? Eu não consigo pegar. Isso! Não vem mal! O que que é? Um pirulito. Uau! Olha aqui. Que legal! Hum, é gostoso? Hum, tem sabor do que é? Cereja. É de morango. É que tinha um lugar de cereja. Strawberry? Tem gosto de cereja. Tem gosto de cereja que é de morango.